Arrumando um galho de árvore e um alçador E em breve, uma avezinha desfrutada Batendo suas atas, cai a escravidão Daí então, a espirinha é adorada Daí a piste, água fresca, óculos, de tudo Mas não querem ter de tudo A gente quer apagar o mundo Triste, arrepiado, sem cantar É que por crença, os pássaros não falam Só gojeando suadorizaram Sem que os homens possam entender Mas esse pássaro falasse Talvez o teu ouvido desfrutasse Este cativo pássaro dizia Não quero que eu ouviste Gosto mais do limite que procuro Na mata-lhe de que a nuar me viste Tenho água fresca Um recanto escuro da selva em que nasci Na mata entre os verdores Tenho frutos e flores Sem precisar de ti Não queira tua esplendida gaiola Pois nenhuma riqueza me consola De haver perdido aquilo que perdi Prefiro-me humilde Construído de folhas secas Plácido E escondido Entre os galhos das árvores amigas Por que me prendes? Em que direita a escravidão me abriga Quero saudar as combas da rebol Quero entondo a da tarde Cantar minhas tristíssimas cantigas Solta-me covarde Deus me deu gaiola em minha cidade Não me roubes da liberdade Quero voar 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 Essas coisas O pássaro diria Se soubesse falar E tua alma, criança Tua alma tremeria Veio tanta aflição E tua mão Tremendo Abriria a porta da prisão Olá, do milagre Você sabe quem eu sou? Você sabe de onde venho? Então cale sua boca Porque eu venho da arte Vim da arte E morro pela arte Agora se você não sabe quem eu sou E você não sabe de onde venho Cale-te Cale-te Porque eu sou uma obra de arte E eles são os artistas Mas quem são eles? Claude Munde Pablo Ficato Leonardo da Vinci Aleijadinho Vila Lobos Renato Russo Cardusa Raul Seixas Castro Alves Écio Sófocles Urânia Viana Jardim Moraes Numa Porfilho Jardim Carneiro Jardim Zé Denival Elion Iberas Olavo Pilar Jardim Neurid Luísa Chefe Ah Chega dessa palhaçada Mas o que é isso? O que você está fazendo? Cansei Canção? Como assim? É, cansei O que mais vocês querem que eu faça? Ninguém vai dar valor à arte? Acho que foi nos últimos atores a tentar subir neste palco Não tinha percebido que você estava assim Será que a arte está morta? Nada disso Enquanto existirem artistas como nós, a arte estará viva Mas se nós artistas existirem, acaba a última volta que nos reza Já olhou em volta? Não sei quem vocês pensam para tolerar tudo isso Eu penso em todos os grandes artistas, minha amiga Em todos que de alguma forma lutaram para que o mundo nós estivéssemos assim Eu penso nos poetas Oh, mãe companheira O que é a poeta? Poeta é aquele insano Que a folga de letras, palavras e pensamentos Nos mostra o mundo novo A vida na tragédia ou na comédia Na beleza ou na tristeza E até mesmo nos conforta em momentos de fraqueza Quem me dera é ser um poeta E controlar meus sentimentos Como um aço e um arco improvisado Falar o que penso e o que vejo Sem chegar a ser do leço Tocar a alma humana Com a destreza de um leopato E com a suave de uma brisa Resgatar as artes que imploram pela vida Resgatar o que ainda há de nós A prova incontestável da nobreza Que ainda inflamam no íntimo da alma Mas que padecem bem a degradação humana É isso aí Vamos! Temos que dar uma unidade ao mundo Assiste-se em vão, minhas companheiras Vem, vamos embora Esperar não é saber Quem sabe, faz a hora Sou poeta que vive em noites para amadoar Sou poeta que vive no escuro para chorar quando preciso Sou poeta que procura arte E a arte onde está? Está na lama Jogada nos pães sujos coelhos Vigiado porrada E cobertos por águas imundas Não diga-se também absurdo, minha dozela Somos de um atropijadores que vivem para a arte criar E do que adianta criar? Do que adianta viver a arte? Se não é que vivem com faltas sinceras para a arte promulgar? Não busco a arte promulgar Queira apenas a arte viver? E se a arte não é apreciada? De que ele nos começa? Querida companheira Sim, eu te despeço da tua missão Missão de levar cultura para o povo apreciar Essa lógica me traz sim um sentido Mas o que fazer nessa altura onde a arte não é vista? Onde a arte está? Reinventar na galergia? Pois a arte já se mostra o coração? Realmente? E o que seria de mim sem a dramatização? Seria uma simples ideia E como todas as outras Não teria com a arte nenhuma consideração? Sim Está coberta de razão Então deixemos essa conversa de lado E continuemos nossa missão Amém shocked Amém 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 Oh, minha doce Julieta, por que eu vou espelhar tão cruel, roubar-te o pôr e eu tenho uma piedade, para a Maria e os seus lados, como o pão da criminologia. Dê gostado do seu doce beijo, como o ultimo toque uma flor. Ou vou secar, levo meu paraíso, para me encontrar, minha amada e Julieta. Dê gostado do seu doce. Dê gostado do seu doce. Mas que sonde é esse? Que me leva à cidade da Norte? Eu vou agora esperar o meu Romeu. Romeu? Romeu, meu amado, o que fazer, está aí de nada? Acorde, meu amado, já não temos paz para quem fingir. Como está frio? Não sinto uma respiração. Como pode? Como pode se entregar a morte sem a minha perdição? Não? Não deixou nenhuma gota para mim? Não deixou nenhuma gota para mim? O corpo frio, mas os olhos tão quentes, tão doces. Como pode se entregar a morte? Não deixou uma gota para mim? Não deixou uma gota para mim? Não deixou uma gota para mim? Não deixou mais de mim. Eu vou me levar. Se eu não sei, eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma, pedradas, flechadas de um destino feroz? Ou pegar em armas contra o mar de fúrias e combatendo dar-lhe o fim? Onde está a arte? A arte que leva o sorriso? A arte que busca o choro? A arte que nos faz cantar? A arte que nos faz cantar? A arte de fazer teatro? Onde está? Está ali, está aqui, está em todo lugar. Basta apenas saber por onde olhar. Saber a vida numa dança transformar. A nossa vida é uma festa teatral, onde um ensaio não é permitido. Tchau, tchau.